Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 profissões que segundo pesquisas podem deixar de existir nos próximos anos. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe esse vídeo. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, vamos falar então aí das profissões. Você já deve ter reparado que o mercado de trabalho sofre mudanças com o passar do tempo e que algumas profissões não existem mais como existiam antigamente. Inclusive eu já falei sobre isso em outros vídeos aí. Por exemplo, você vai perceber que antigamente existia a profissão de mensageiro, onde o rei mandava um mensageiro de uma cidade a outra, de cavalo, pra poder enviar a mensagem como se fosse um correio da época. E hoje em dia, obviamente, não existe mais isso aí. E conforme os anos vão passando, as profissões vão se alterando, vão se mudando conforme a necessidade dos novos tempos. Uma primeira profissão aí que diz que corre risco de, se não acabar, pelo menos diminuir bastante, é a de carteiro. A função tende a ter um decréscimo de 28% até 2022. E isso se deve ao fato de que mandar cartas é algo muito mais raro hoje em dia. Por exemplo, hoje em dia todo mundo manda e-mail, troca aí informações pelo ambiente virtual mesmo. E mesmo em faturas e boletos bancários, muita gente também já recebe aí em PDF pelo seu e-mail. Muita gente faz pagamento também aí de maneira online. Então cada vez menos os carteiros são requisitados. Ah, Léo, mas o carteiro também faz entrega de encomendas de lojas. Sim, porém, tem várias transportadoras que também realizam, transportadoras privadas, que também realizam esse tipo de serviço. Então assim, se o carteiro vai acabar ou não, a gente não sabe, porque o futuro ainda não chegou. Mas, segundo pesquisas, tende a diminuir bastante a demanda de carteiros. Beleza, pessoal? A segunda profissão é trabalhador do campo. A ideia que muitas máquinas estão substituindo o trabalho humano é visível na área da agricultura, que deve ter uma diminuição de 19% na contratação de funcionários. Quem tem dinheiro para investir em maquinário, prefere dispensar o trabalho manual de colheita e comprar uma máquina, né? Que além de ser muito mais rápida, ela produz muito mais e também não reclama, não dá problema de saúde, não tem esses negócios aí. Então, né, trabalhador do campo braçal tende, se não acabar, a diminuir bastante. Qual que é a solução para isso? O trabalhador do campo aprender a operar essas máquinas, né? Aprender a fazer manutenção dessas máquinas. E aí sim, ele vai conseguir ter, assim, um valor maior aí na parte rural. Beleza, pessoal? Isso aqui que a gente está falando não sou eu. Isso aqui que a gente está falando são pesquisas, né? Até porque não tem nem como prever o futuro. As pesquisas estão aí mais para ter uma visão do que pode ser lá na frente, mas não necessariamente isso vai acontecer. Se você é trabalhador rural também, né? Não fique ofendido comigo, né? Não é eu que estou falando isso. São pesquisas e tendências. Também não quer dizer que exatamente vai acabar. Mas que provavelmente vai mudar o jeito de trabalhar no campo. Isso eu não tenho dúvidas, né? Afinal, a tecnologia está aí para mudar mesmo. Outra área aí que vai ter uma alteração é aquele cara que faz o leitor de medidor, sabe? Esse aí tem um declínio de 19% até 2022. É um leitor de medidor, que já está cada vez mais comum o uso de aparelhos que façam o trabalho de maneira automática, sem ser necessária a intervenção de um funcionário. Então sabe aquele carinha que vai lá, bate na sua casa, fala assim, ah, eu quero ler aí a sua água, eu quero ver quantos que tem de luz, né? Eu quero marcar o reloginho aí. Esse cara, com o tempo, vai deixar de ter esse emprego aí, né? Ele pode exercer outras funções, mas esse emprego de ir em casa em casa, ler os medidores, tá aí para acabar também, por causa que os medidores vão começar a fazer tudo de maneira automática, né? Não vai precisar o cara ir lá, marcar no reloginho e depois repassar para a empresa. Uma outra profissão que está com risco aí, segundo pesquisa, é a de repórter, né? A informação jornalística dificilmente vai deixar de ser consumida, isso a gente sabe. Exceto quanto o meio para essa informação, que eu digo assim, é um jornal impresso, que tem cada vez menos vendas e menos alunos publicitários. A verdade é que o leitor prefere conferir as versões online dos jornais que lê. E graças a essa mudança de padrão, até 2022 haverá declínio de pelo menos 13% na contratação de jornalistas para jornais impressos, né? Então não é que o jornalista vai deixar de existir. Apenas aquele jornalista que vai trabalhar no meio tradicional, no jornal de papel, impresso, vai ter menos emprego, né? Por quê? Porque as pessoas estão preferindo ler de maneira online. Agora sim, o mesmo jornalista que também pode escrever ali no papel, ele também pode escrever para um site, para um portal online, né? Então não é que vai acabar. Diz que vai diminuir apenas a parte do papel. E informação jornalística as pessoas sempre vão consumir, né? O que muda é o jeito de consumir. Papel era antigamente, hoje em dia é por site, é por vídeos aqui no YouTube, é por vídeos nos portais, enfim. As pessoas têm dado prioridade mais para conteúdo digital, né? Até porque é mais fácil e é de graça também, né? Aí fica difícil concorrer com o papelzão, né? Uma outra profissão que tende a acabar aí ou diminuir, segundo pesquisas, é agente de viagens. É cada vez menor o número de pessoas que planejam suas viagens com a ajuda de um profissional de turismo. A verdade é que é muito mais fácil comprar passagens e reservar hotéis por conta do que pagar para alguém faça isso. Mais uma vez, a internet está diretamente relacionada com essa mudança de padrão. Você mesmo já deve ter visto aplicativos e sites destinados a encontrar preços acessíveis de hospedagem e passagem. Vai dizer que não, né? Vai dizer que você nunca viu aí um site que você vai lá, coloca de onde você quer ir para onde você quer ir, ele já te reserva hotel, te reserva um monte de opção, né? Está cheio de sites por aí. Eu não vou citar o nome porque eu não faço propaganda para nenhum deles. Mas, enfim, hoje em dia é muito mais fácil você montar o seu pacote de viagens por um site, você sozinho, né? Você mesmo consegue consultar do que ter que contratar nenhum agente de viagens. Uma outra profissão aí que tende a diminuir ou sumir aí, né? É o lenhador. A indústria madeireira está cada vez mais sofisticada e o trabalho manual vem sendo substituído gradativamente pelo mecânico. Outro fator que contribui para a redução da demanda desse tipo de profissional é o fato de que há diminuição no uso de papel. Então, até 2022, estima-se que a profissão sofra um decréscimo de 9%, né? O que é que acontece? Antigamente, ia lá o lenhador, braçal mesmo, lenhar a madeira, né? Hoje em dia, as máquinas já fazem isso. E outra coisa que dizem aí que está acontecendo é que a demanda de papel está diminuindo, uma vez que as pessoas estão consumindo mais conteúdos digitais, né? Então, o meio ambiente também agradece aí que o lenhador vai diminuindo e se, né? Até sumindo. Bom, comissário de bordo, né? Comissário de bordo. Menos comissários vão ser contratados devido ao fato de que muitas companhias aéreas estão se fundindo e até 2022 as contratações devem diminuir em 7%. Não é que vai acabar, né? Está falando aí as pesquisas que como as companhias aéreas estão se juntando, se fundindo, então elas estão precisando de menos comissário de bordo para reduzir custos. Então, né? Ser comissário não é que vai acabar, mas vai diminuir um pouquinho aí as contratações, segundo as pesquisas. Uma outra profissão é operador de furadeira. Mais um exemplo de que a mão de obra braçal está sendo substituída pela mecânica. Até 2022, estima-se que 6% menos trabalhadores serão contratados para fazer uma furadeira e ser operador de furadeira. Uma outra profissão aí que eu trouxe para vocês, aluna da lista, é o trabalhador de impressão gráfica. A diminuição do uso de papel faz com que menos linhadores sejam contratados e de quebra reduz o trabalho de gráficas também. Consequentemente, a contratação de nós profissionais nesse setor. Nos próximos anos, a queda de contratação deve ser aí de 5%. Mas não vai sumir, né, gente? Não vamos fazer também um drama. Não vai sumir. Só vai diminuir. Não vai sumir. Para sumir mesmo, leva muitos anos aí. É uma mudança drástica e brusca de tendências. Bom, profissional tributário e coletor de impostos. Esse aqui é o que é mais interessante para o canal Contabilidade TV. Tinha até mais gente dizendo que a profissão de contador ia sumir, né? E a verdade é a seguinte. Fizeram uma pesquisa e falaram que não é que o contador ia sumir, e sim o profissional tributário e coletor de impostos ia sumir. Como o contador faz isso também, né? Falar que o contador ia acabar. Aí é assim, gente. Nos próximos anos, a diminuição de contratos nessa área será, segundo estimativas, de 4%. Isso vai acontecer porque o profissional tributário tem sido menos contratado por empresas que cortar gastos com o pessoal, né? Buscam cortar gastos. Além do mais, a tecnologia tem sido substituída e o serviço que era antes feito apenas por pessoas está fazendo pela tecnologia. Então é isso aí, pessoal. Acredito eu que o contador não vai sumir. O que acontece com toda a profissão é que mudam-se tendências, né? Mudam-se rotinas de trabalho. Então se antes você só fazia ali a parte de fiscal, de ficar coletando impostos, agora você não vai fazer mais porque vai ficar mais automatizado. Mas você, como contador, sabe que você pode ser um auditor, que você pode, por exemplo, tomar decisões, você pode ser um perito. Agora você vai ter mais tempo para poder exercer a contabilidade. Não apenas ficar ali sendo um mero burocrata recolhendo impostos. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você clicar no meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontreadas, afinal nem só de contabilidade a gente vive. Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouquinho mais sobre o assunto e no canto inferior um link para você inscrever-se aqui no canal. Muito obrigado e inscreva-se. Fui, até a próxima.